Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Hoje vamos comparar a novidade da Hyundai, o novo HB20 2023, em sua versão topo de linha, a Platinum Plus. Nessa briga, temos do outro lado Onix, também em sua versão mais cara, a chamada Premier 2. Ambos já fazem parte da linha 2023. Os dois usam tração somente na dianteira e são produzidos no Brasil. O HB20 é feito em Piracicaba, São Paulo. Já a linha Onix é fabricada em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ambos usam câmbio automático, uma caixa do tipo convencional, com 6 velocidades. Os motores possuem muitas semelhanças, cada um deles com uma unidade 1.0 de 3 cilindros, turboflex, de 12 válvulas, acionadas por corrente no Hyundai, que dispensa manutenção, ao mesmo tempo que o Chevrolet ainda usa correia dentada, e uma injeção multiponto, mais simples que a do concorrente. Diferente do Chevrolet, o HB20 tem injeção direta. Agora, direto ao ponto, temos essas duas versões, onde o Onix Premier 2 tem vitória no preço, custando 105.950 reais. O HB20 cobra 8.440 reais a mais, sendo 8% mais caro. Por outro lado, o HB20 entrega 4 cavalos de vantagem. Ao todo, são 120 cavalos no Hyundai. No entanto, é o Onix que traz a melhor relação custo-potência. Nele, cada cavalo tem um valor médio de 913 reais. Mas o Hyundai entrega mais torque, 17,5 kg nas 1.500 rotações. Fugindo da regra, o 1.0 turbo do Onix usa injeção multiponto convencional, de manutenção mais fácil e barata. Por outro lado, abre mão do uso da injeção direta de combustível, que extrai mais potência torque, que é o caso do 1.0 turbo do HB20, que tem a maior potência específica do comparativo, pois rende 120 cavalos por litro. Em nosso seguro simulado, pequena vitória para o Chevrolet, onde o Onix tem o custo estimado de 4.341 reais. Temos um empate no quesito peso, pois o Onix é apenas 3 kg mais pesado, onde o HB20 pesa um total de 1.110 kg. Mas é o Hyundai que traz a melhor relação peso-potência, onde cada cavalo empurra 9,3 kg. Sobre a velocidade máxima, pequena vantagem a favor do Hyundai, que pode chegar até 190 km por hora. Mas o Onix é o mais rápido no 0 a 100 km por hora, cumprindo a prova acelerando em 10 segundos. O HB20 tem o melhor consumo divulgado em ciclo urbano, com uma média de 12,7 km por litro de gasolina na cidade, vantagem de 7% sobre o rival. Mas o Chevrolet foi mais econômico na rodovia, com uma média de 15 km por litro na estrada, contra 14 km por litro do concorrente. No HB20 cabem 6 litros a mais no tanque, que pode comportar até 50 litros de combustível. Sendo assim, é o Hyundai que tem vitória na autonomia, onde na melhor das hipóteses, poderá rodar até cerca de 700 km com um tanque cheio. O Onix é superior em praticamente todas as medidas, sendo 15 cm mais longo, com 4,16 m de comprimento. 1 cm mais largo, com 1,73 m de largura. Ele tem a maior altura total, de 1,48 m. E na distância entre eixos, é 2 cm superior, com 2,55 m. A favor do HB20, temos uma altura em relação ao solo de 16 cm, 3 cm melhor que a do rival. E o porta-malas do HB20 é maior, para até 300 litros, contra apenas 275 litros do Onix Hatch. Na prática, os dois são pequenos para a proposta, onde um Renault Kwid leva até 290 litros, sendo bem menor que estes dois carros. A Hyundai oferece elogiave 5 anos de garantia, contra os habituais 3 anos de garantia do Chevrolet, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. As revisões previstas para até 60 mil km, são menos caras no HB20, com um custo previsto de 3.766 reais. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto. Vamos falar agora dos 59 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o Onix Premier 2, como o novo HB20 Platinum Plus, vem de fábrica com. Freios ABS. Seis airbags, sendo eles os frontais, laterais e de cortina. Alarme antifurto perimétrico. Câmera traseira para manobras. Cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Controle de estabilidade e de tração. Assistente de partida em rampa. Faróis com refletores duplos. Repetidores laterais das luzes de direção. Luzes de condução diurna. Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro. Travamento central das portas. Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil. Monitoramento de pressão dos pneus. Sensores de estacionamento na traseira. Alerta de ponto cego. Chamada de assistência de emergência. Assistência na recuperação veicular. Ar-condicionado automático. Ar quente. Direção elétrica. Ajuste do volante em altura e em profundidade. Apoio de braço para o motorista. Piloto automático. Limitador de velocidade. Controle elétrico dos quatro vidros. Ajuste elétrico dos retrovisores. Banco do motorista com ajuste de altura. Bancos revestidos em couro. Banco traseiro bipartido e rebatível. Comando remoto do porta-malas. Comando interno da tampa do tanque. Faróis com acendimento automático. Luz no porta-malas e no porta-luvas. Chave do tipo presencial. Acionamento remoto do motor. Alças de segurança no teto. Rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth. Espelhamento da tela do celular. Volante multifuncional. Computador de bordo. Conta giros. Termômetro do líquido de arrefecimento. Indicador de temperatura externa. Carregador de celular por indução. Informações e comandos ao veículo através de aplicativo. E rodas de liga leve. Aro 16 polegadas. Com a mesma medida de pneus. 195. 55 R16. Estes foram os 59 itens. Que vêm de série tanto no Chevrolet. Como também no Hyundai. Agora vamos falar dos diferenciais do Onix. São equipamentos que nele vêm de fábrica. Mas estão ausentes no rival. Somente o Onix Premier 2. Vem de série com. Faróis com regulagem de altura. Sensores de estacionamento na dianteira. Assistente de estacionamento semi-automático. E roteador Wi-Fi. Então o Chevrolet trouxe quatro itens exclusivos. Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Hyundai. São equipamentos que nele vêm de fábrica. Mas estão ausentes no rival. Somente o novo HB20 Platinum Plus. Vem de série com. Alarme antifurto volumétrico. Farol auto-automático. Faróis de neblina. Assistente de desembaque. Indicador de fadiga. Alerta de mudança de faixa. Assistente de permanência em faixa. Alerta de colisão frontal. Alerta de tráfego cruzado vindo da traseira. Frenagem automática de emergência. Frenagem automática em manobras. Opção de troca de marchas no volante. Retrovisores rebatíveis eletricamente. Luz de teto traseira. E sistema start-stop. O Hyundai trouxe 15 itens exclusivos. Ambos iniciaram com 59 equipamentos iguais. O Onix trouxe quatro diferenciais. Contra 15 do HB20. Vitória para o Hyundai. Com 74 itens. Contra 63 do Chevrolet. O HB20 se mostrou 17% mais equipado que o rival. E chegamos no nosso último quesito. O custo médio por item de série. Com vitória para o Hyundai. Onde cada equipamento tem um custo médio de R$ 1.546 no HB20. Finalizando. No nosso sistema de pontuação para custo-benefício. Vitória para o novo HB20. Com 18,6 pontos. Contra 17,8 do Chevrolet. Nossos comparativos são baseados no método 4Ps. Onde porte, potência, proposta e preço devem ser equivalentes. Ambas as compras são recomendadas pelo canal. Faça test drive nos dois. Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário. Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito. Novo HB20 Platinum Plus ou Onix Premiere 2. Volte sempre para ver nossos novos comparativos. E obrigado por assistir até aqui. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Muita saúde para todos. E até a próxima. Olá, meus amigos do YouTube. Eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima. Aqui embaixo vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo. E até mais. Falou, galera.